O pai teve uma elegância de partir o coração na forma como entrou na cabeça do personagem principal, mas o filho é ao mesmo tempo mais frio e mais quente do que aquele filme, seguindo as mudanças de humor de um adolescente com dor. Ele encontra Zeller, com a ajuda de seu elenco notável, ficando maior, mais ousado e talvez menos focado, mas permanecendo sensível e sintonizado com os meandros de colocar a doença mental na tela. No palco, sua estratégia tem sido manter as coisas simples, honestas e o mais universal possível. Em 2020, ele dirigiu Anthony Hopkins, e ele mesmo, para um Oscar com o pai. E agora, com tantos assistindo para ver o que ele fará a seguir, Zeller adapta sua peça mais pessoal The Sun, sobre um adolescente problemático de Nova York que ninguém parece entender, muito menos ele mesmo. Não sou feito como as outras pessoas, insiste Nicholas, de 17 anos, notável recém-chegados em MC Grater, que aqui enfrenta a rio de Quimã. Estou com dor, tudo, ó tempo. Zeller, que novamente coadapta com o escritor de Atonimente, Christopher Hampton, não é tão bem sucedido em se livrar das raízes teatrais de O Filho quanto foi com o pai. Além de alguns flabaques de um feriado distante, é um filme muito interno, cheio de cenas de diálogo carnudas. Mas com menos prestidigitação cinematográfica para desafiar sua perspectiva sobre o que você está vendo. Há um dispositivo de enredo chekoviano que é muito desajeitado pela metade, você saberá quando vir, e um final que desmente a sutileza do que veio antes. Mas também há um poder real nessa representação da precariedade da vida familiar. Com Jack Mann na melhor forma da carreira, ele certamente é um forte grito para receber sua primeira indicação de melhor ator, e o colega australiano MC Grattro trazendo vantagem e imprevisibilidade como Nicholas em espiral, Dessane é inteligentemente interpretado e cheio de empatia e compaixão. É um pedido de ajuda em um filme onde as pessoas querem desesperadamente fazer a coisa certa, mas ninguém parece saber o que é isso, ou do que Nicholas é capaz. Essa incerteza dá ao filho sua atenção, o medo baixo e subconsciente de que algo terrível vai acontecer, como se a tragédia fosse inevitável, mas você não pode ter certeza de que forma ela vai tomar. Ele me assusta, a mãe de Nicholas Kate e Laura Dern deixando a personagem ser conhecida, diz ao ex-marido Peter, Jack Mann, em um tom que sugere que ela está admitindo isso pela primeira vez. Kate apareceu na casa de Peter, um apartamento elegante que o advogado poderoso divide com a nova esposa Betty, Vanessa Kirby, e seu bebê recém-nascido, em uma hora inapropriadamente atrasada procurando ajuda. O filho não aparece em um filho, até que já conheçamos os pais. Peter chega em casa para Betty, que está lutando com as pressões de um novo bebê, e uma Kate frenética aparece na porta para dizer que seu filho de 17 anos não vai à escola há um mês e está se machucando. Ele precisa de você, Peter, ela implora. Você não pode simplesmente abandoná-lo. e que a mãe falha está, não pode simplesmente abandoná-lo à mesma coisa. Tchau.